Música E aí galera da Nassariante, começando mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje eu vou fazer uma líquida manual, uma técnica pra afinar a cintura que diz que é muito potente Vou usar dois ingredientes assim que é muito bom, que as pessoas falam que ajuda a firmar a pele, que ajuda a estimular o colágeno Que ajuda a quebrar gorduras, né? Que fica assim numa região mais superficial da pele E ajuda a nossa pele a ficar um pouco mais grudadinha, assim, firminha na barriga, no músculo da barriga Pra gente ir pro verão já Chegou o verão Então, tá chegando o verão aqui daqui uns dias, estamos na primavera, está tudo cheio de sakura por aí, tá tudo lindo Hoje tá um dia nublado, meio chuvoso, mas tá melhorando o tempo, tá esquentando Eu tô até de biquíni, pronto, pra ir pra praia, enquanto isso, Leonardo tá de moletom ali Brincadeira, eu tô de biquíni porque eu vou fazer... vou fazer aqui, né? As técnicas pra ver se vai afinar a mesma cintura, pra ver se dá uma diferença Eu vou mostrar pra vocês, então, como tá agora e como vai estar depois, né? Eu espero que dê diferença, né? Porque eu vou fazer aqui uma meleca O primeiro ingrediente que eu vou usar é duas colheres de café, ó Coloquei o café aqui já E vou usar a argila verde e a argila amarela Vou fazer uma mistura dessas duas argilas Elas ajudam muito pra tudo, assim, pra firmar a pele Pra tá estimulando a criação de novas células na nossa pele Pra deixar a pele mais bonita, mais viciosa Mais tudo, né? Então vamos lá pra misturinha Ah, esqueci, não são só dois ingredientes Que é argila, café e tem também o óleo de coco, né, gente? O óleo de coco, ele não precisa nem falar, né? Ajuda em tudo, estimulação do colágeno Em tudo, quando você passa na pele Então vamos lá, então, pro vídeo Galera, então tá aqui o óleo de coco Coloquei cinco colheres de óleo de coco Um pouco no micro-ondas pra ele derreter Porque como ainda não tá tão calor Ele tá empedrado E aí eu vou colocar aqui uma colher De argila verde Uma colher de argila amarela E aí eu vou misturar aqui o café Assim E aí você mexe Vamos fazer também, amor? Que mistureira de coisa, olha isso Come Vamos fazer no seu barriga também? E aí você mistura bem, né? Aí se você ver que ele ficou muito aguado Que ele não deu ponto Você vai acrescentando mais uma colher de cada argila Então eu fazendo assim aos pouquinhos Pra ver ele dar o ponto tipo de um concreto Que você vai literalmente concretizar aí a sua barriga Pra ela ficar bem firminha, bem durinha Pra tá ajudando a firmar mais a pele, né? Concretar É, então você vai concretar É, vai concretar a pele Então você faz aí um cimento, literalmente Pra você tá passando na barriga Mas aí você vai colocando de pouquinho Porque também não pode passar do ponto, né? Ela tem que ficar um ponto assim Porque ela também vai secar Então se você deixar ela muito dura Muito seca Ela vai acabar ficando quebradiça, sabe? Não vai ficar boa E assim Eu acho interessante Bastante gente fala que essas coisas de estética Ó, vou pôr mais uma colher Então já tô na terceira colherzinha já de cada uma Eu acho interessante Essas, assim, técnicas de estética E isso derruba tudo mesmo Porque ele ajuda a animar Ajuda a dar um efeito melhor Tem bastante gente que fala Que, ah, é efeito cinderela Você vai fazer Só vai murchar no dia Só vai dar uma afinada no dia Só que, gente Se a gente for pensar desse jeito Tudo é, né? Porque a musculação também Se a gente parar de fazer a musculação Ele vai voltar ao normal o nosso corpo Então tudo a gente tem que tá, assim Fazendo diariamente, né? Até se motivar A gente tem que tá se motivando diariamente Se a gente deixar de ver De buscar o assunto A gente vai desanimando e parando Então a gente tem que sempre Tá com aquilo na cabeça Pensando Ó, então esse ponto aqui É um ponto bom Coloquei, então, três colherinhas De cada uma da verde e da amarela E aí, ó Chegou no ponto bom Fica uma massa, assim, bem bonita Bem cremosa, ó Bem brilhosa Tá vendo? E aí, o café, ele estimula A quebra de gorduras, né? Então por isso que eu misturo Café também E o óleo de coco Vocês já sabem, né? Tem um vídeo aqui Só falando do óleo de coco Que até pra pele Pra tudo é bom Então vão lá e assistam Então vou mostrar aqui O passo a passo Como eu vou passar E engessar A minha barriga, então Lembrando que a argila é muito É muito bom pra passar no rosto Nossa, que cheiro gostoso Nossa, sujou os japonês do nariz Deixa agora, vai filmar assim Saiu? Saiu Saiu? Uhum Saiu tudo? Saiu Agora se terminar, vou passar ainda Vim aqui passar Então vai sujar o shorts mesmo Vai sujar as roupas Por isso que é bom colocar o biquíni Então sujar mais uma luz O biquíni é mais fácil de lavar Né? Se você quiser tá fazendo fora de casa Também é bom Porque daí se cair no chão Não suja Então, gente, ó Tá parecendo uma cinta É Olha, eu já começo a sentir A pele meio que firmar Que começa secando Embaixo E aí o filme plástico Também ajuda a não secar tão rápido, né? Mas quando eu faço Eu tento passar tipo assim A manhã inteira com ele, sabe? Fico um tempão com ele Pra ele agir bem mesmo E aí eu só tiro mesmo Depois, na hora de tomar banho Lá no meio dia Depois do almoço Pra agir bem E hoje eu vou ficar, né? Tem gente que fala que não é bom Deixar muito tempo Mas eu deixo, gente Se eu começar a sentir alguma coisa Eu tiro A gente sente quando Alguma coisa tá errada, né? Se começar a coçar Ou qualquer outra coisa Aí eu vou lá e tiro Lavei a mão, então, né? E vou colocar agora aqui O filme plástico Filme plástico, né? E aí eu enrolo Todo na minha barriga Enrolo bastante vezes Assim, pra ele Mas aí eu vou colocando assim, ó Isso aí parece Que eles negócios de sauna Fazer exercícios, né? Tem assim a roupa pra... O Léo vai fazendo a barriga dele também Vocês querem que eu filme, gente? Não A barriginha do Léo Peluda Peluda Mentira, ele tá aqui, mano Não, tá mais apertado que uma cinta Aí agora, galera Que eu enrolei bem Isso, filmei bem Eu coloco essa cinta Que ela também é... Como que fala? Termogênica? Não, ela é térmica Ela esquenta Ela também é uma cinta térmica Galera, ele não queria aparecer Olha que bonito Tá aparecendo o Shrek Não, mas você tem que ver o resultado depois, né? Passar o águila, assim Fica uma pele diferenciada Já cheguei nos meus 31 anos Ai, que pele Nossa Pro rosto ficar bem cuidado Olha que pessoa maidona, gente Tá bonita, amor Obrigado Tá certo E eu estou aqui Estou com fome, gente Não ia comer pra minha barriga ficar retinha Mas eu vou comer E aí vamos ver se esse resultado é real mesmo Estou aqui ainda Estou com fome Vou preparar alguma coisa que a gente quer comer Duas horas depois O Lars está fazendo açaí Eu estou conversando com o meu irmão Gato Olha que gato, gente Meninas Sigam ele nos redes sociais dele Ele está solteiro Ele é uma pessoa muito inteligente Ele está aqui me ensinando os negócios de computador Ele é a pessoa mais inteligente da família Foi tudo pra ele Ele é o crânio da família Estava vendo os negócios pra mim aqui no computador Graças a ele, o canal, gente Porque se não fosse por ele Eu nem tinha como editar os vídeos Ele que arruma as coisas pra mim aí É verdade É verdade Então sigam ele nas redes sociais Ele está solteiro O nome dele é Thiago Thiago Tiradiva Esse é o Instagram dele Tá bom, galera? Estou brincando Estou brincando Não vai namorar com ninguém, não Precisa namorar, não Né? É granola e leite, né? Né? Granola e leite, né? Vou fazer um favor Né, Thiago? Coisa fofa Então Obrigada, Thi Ele está lá enquanto eu estou aqui Com a minha barriga enfaixada ainda Ó, a cinta até subiu E já vou lá enxugar Vou comer um açaí antes Enquanto o Thiago está mexendo aqui Numas coisas pra mim Fala tchau, tchau Pra galera da Leste Oriente Deixa eu dar um foco aqui Aí Fala tchau Tchau Fala galera da Leste Oriente Fala galera da Leste Oriente Quando a gente for Quando eu for embora A gente vai gravar um vídeo junto, tá? Mais Mais mesmo Ele está tímido, gente Ele é muito tímido Tá? Então eu vou comer o açaí já já Olha isso Que eu vou comer agora O açaí, gente No penúltimo vídeo Vem lá Falando desse açaí Onde eu peguei, tá? Então vamos lá assistir Galera Essa é uma açaí de cintura alta Mas eu vim mostrar só pra vocês Como ficou O passeio hidratante Aqui no corpo inteiro E olha só Tá meio marcada aqui, ó Mas é do filme plástico Já essa marca açaí Eu não sei Eu acho que parece Que deu uma Sabe uma firmada na pele? Né amor? O que você achou? A sua ou a minha? Ai a minha, né Léo? Minha barriga Melhorou Melhorou Mas tipo Que diferença você tá vendo? Parece que tá um jeito mais Just firme Não firme O que? Parece que dá uma endurecida, né? Não parece? Então galera Conhece o vídeo Só pra tá ensinando aí Um truquezinho pra vocês Pra tá afinando mais a cintura Eu achei que deu uma diferença boa Essa saia é uma saia de cos alto E aí vou sair assim hoje Tô brincando Vou colocar uma jaqueta, né? E acho que salto E é isso aí Esse foi o vídeo Então O que vocês acharam? Gostaram? Se vocês gostaram Já deixa o seu like Eu acho que você tá fazendo Várias coisas assim Pra tá motivando Pra tá afinando a cintura Pra tá Sabe? Essas coisas pra tá motivando Você a continuar nisso mesmo Se é isso que você quer Se você quer emagrecer Quer melhorar o seu corpo Tudo mais Então acho que se tiver coisas Pra tá motivando Você a continuar fazendo Eu acho que tem que fazer Sempre tá fazendo alguma coisa Na área de Nessa parte de estética Que tem bastante gente Que fala que essa parte de estética É efeito cinderela Mas eu acho que se a gente fizer sempre O efeito cinderela Dura pra sempre Isso que queremos, né? Então é isso Se vocês gostaram Querem que eu trago mais vídeos Assim De Dicas de dieta Que nem o que eu faço no cabelo Pra tratar Hidratar E cuidar do cabelo Essas dicas assim Então Comentem aqui embaixo Tá bom? O que vocês acharam Né amor? Se vocês quiserem Que o Leonardo traz mais Vídeos de dicas Assim Como que ele cuida da pele Como ele tá tratando Deixar assim Com o roxinho de neném Então Comentem aí O que vocês estão achando Tá? Dos vídeos E é isso aí Vamos lá Saia com a cintura fina Gente Uhul Galera Se vocês não me seguem Nas nossas redes sociais Vai lá Segue meu Instagram Instagram do Léo Tá bom? A gente sempre tá postando Fotinhas legais lá O Léo posta Fotinhas em tempos reais Com a minha cara de acabada Saindo do serviço Ou o olho amarelo Vai lá e vê essa foto Tá bom? Então vamos lá Nos seguir lá Pra acompanhar mais a gente Pra tá mais pertinho da gente Tá bom galera? Meu Instagram Instagram do Léo Cadê o meu perfil? Aqui o meu Instagram Tá bom? Vai lá seguir a gente O meu é Leina Lichingli Leonardo Lichingli Tá? Vamos lá galera Então galera Esse foi o vídeo de hoje Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no nosso canal Se você ainda não for inscrito E se vocês quiserem mais dicas Assim nessa área de estética Que eu adoro Pra ficar com uma pele de bebê Uma cintura fina E o cabelo brilhoso Então comentem aqui embaixo Se vocês gostam desse tipo de vídeo Pra gente saber Tá bom? Comentem aqui Que tipo de vídeo Que vocês querem ver aqui no canal E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau galera Tchau